Presidente, apenas para registrar a posição do nosso partido PSB sobre essa pauta que está em discussão, referente à questão da ampliação da margem do empréstimo consignado. Nós entendemos que essa é uma questão muito importante, se enquadra dentro das preocupações que a Câmara tem tido, no sentido de garantir uma melhor proteção social do povo brasileiro, sobretudo nesse momento de agravamento da pandemia. As consequências da pandemia estão postas, a gente teve só, do ponto de vista econômico, uma queda de 4% do PIB no ano passado e as contas estão aumentando para o trabalhador brasileiro. Se a gente olhar o custo da cesta básica, a gente teve um empregamento de 50, já representa hoje 56% do salário mínimo, o gás já aumentou esse ano 21%, a luz 14% e os aposentados tiveram um aumento apenas de 5%. Para que a gente dê uma alternativa, que não seja ele buscar fontes de financiamento na mão de agiotas e bancos que cobram juros mais caros, essa ampliação da margem do consignado é uma forma de garantir, a partir da sua decisão, uma alternativa melhor para o financiamento dos seus custos. Por isso que o PSB orienta-se a essa importante matéria. Acompanhe o nosso mandato e deixe suas sugestões nas redes sociais. Acompanhe o nosso mandato e deixe suas sugestões nas redes sociais.